Vamos verificar se cada uma destas expressões origina números racionais ou irracionais. E apenas para vos recordar o que é um número racional. Se tiverem um número racional x, ele pode ser expresso com uma razão de dois números inteiros, m e n. E se tiverem um número irracional, isso não acontece. Então, vamos pensar em cada uma destas expressões. Bem, 9 é claramente o número racional. Podemos expressar 9 como 9 sobre 1, ou 18 sobre 2, ou 27 sobre 3. Então, claramente pode ser expresso com uma razão de dois números inteiros. Mas e em relação à raiz quadrada de 45? Vamos pensar um pouco nisto. Raiz quadrada de 45. Isto é o mesmo que a raiz quadrada de 9 vezes 5, o que é o mesmo que a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz de 9 é 3. Por isso, é 3 vezes a raiz quadrada de 5. Então, isto será 9 mais 3 vezes a raiz quadrada de 5. A raiz quadrada de 5 é irracional. Estamos a fazer a raiz quadrada de um quadrado não perfeito. Irracional. 3 é racional, mas o produto de um número racional e de um irracional será na mesma um número irracional. Então, isto vai ser irracional. E depois estamos a pegar no número irracional. E estou a adicionar-lhe 9. Estamos a adicionar-lhe um número racional. Mas, adicionando um racional a um irracional, vamos continuar a ter um irracional. Então, isto tudo será um irracional. Irracional. Agora, vamos pensar nesta expressão aqui. Bom, o numerador pode ser reescrito como a raiz quadrada de 9 vezes 5 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 5. Bom, isto é o mesmo que a raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 5. Isto é o mesmo que 3 vezes a raiz quadrada de 5 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 5. Isto será igual a 1. Ou podemos ver isto como 1 sobre 1. E 1 é claramente um número racional. Podemos reescrever isto como 1 sobre 1, 2 sobre 2, 3 sobre 3, na realidade qualquer número inteiro sobre si próprio. Então, isto vai ser racional. Agora, vamos ver esta última expressão. 3 vezes a raiz quadrada de 9. Bom, qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, isto será 3 vezes 3, que é igual a 9. E já falámos que 9 pode ser expresso como a razão de dois números inteiros. 9 sobre 1, 27 sobre 3, 45 sobre 5, todas as diferentes formas de expressar 9.